A região da 44 é um dos maiores polos da moda do Brasil. Fonte de emprego e renda para muitos profissionais. Mas não só para lojistas e vendedores. Aqui tem de tudo. São mais de 5 mil pessoas que ganham a vida cumprindo outras funções. Gente como Pereira. Ele é assessor. O trabalho dele é orientar qualquer um que precise. Ele faz isso há 7 anos. O cliente chega pela primeira vez. Não sabe qual é a rua. Aí eu estou aqui para orientar. O cliente onde deve comprar. Mais barato. Onde deve hospedar. A dona Antônia teve que se virar este ano. Dificuldade pesada veio com a pandemia. Agora ela vende água na 44. Todo mundo pode sobreviver. Brasileiro se vira, né? Se vira de qualquer jeito. E tem um profissional indispensável que muitas vezes acaba passando despercebido. Mas que faz um trabalho essencial no polo da moda. Em alguns lugares o pessoal fala chapa. Mas aqui não. Aqui a função é carregador. Eles estão espalhados para todo lado. Sempre passando com o carrinho. Levando e trazendo pilhas de mercadorias. O Igor é do Rio Grande do Norte. Veio em busca de trabalho. Está aí na luta. Ele fala sobre a rotina. Os pessoal só se faz para daqui no hotel. A gente precisa do carregador. Vem aqui, precisa da gente. Vai até onde está o destino dela. Pega as mercadorias dela e traz aqui para o ônibus daqui, né? Eles não param hora nenhuma. E além do peso, carregar o carrinho cheio exige bastante atenção. Tem que ter muita responsabilidade também. Porque mexer com a mercadoria dos clientes, né? Para não ter perigo de sumir nada. Mas graças a Deus, até hoje nunca aconteceu isso, não. Tem que ter força. Mas também tem que ter jeito. É assim, traz até aqui nesse carrinho grande. Põe nele e daqui que nós... Vai levar as mercadorias para o pessoal. Até no ônibus, na rodoviária, transportadora. É assim que nós trabalha aqui. Chega a segurar aí no carrinho uns 300 quilos. 300 para frente. Porque tem aquele sacão grande do Pernambuco, né? Porque esse saco pesa 80, 60 quilos. Coloca 8, 10 nesse carrinho aí e puxa. Seu Wilson é mato-grossense, mora em Trindade e trabalha aqui há 15 anos. Viu a 44 virar o que virou. Ele é parte disso. Aqui só era galpão. Galpão, não ganhava a mercadoria só. A gente tinha nada, nada aqui. Construiu tudo aqui. É o pessoal da fome, vamos ver pra cá, né? É daqui que o senhor tira o seu ganha-pão. Aqui nós tiramos o ganha-pão. Olha só. Vamos então fazer a rotina do carregador aqui na região da 44. Vai, fecha, não. Vamos ver se eu dou conta. Porque diz que o trabalho dos meninos não é fácil, não. Vou prender aqui o microfone, o meu instrumento de trabalho e vou pegar o deles. Aí desamarra e eu põe saco por saco, é isso? Acabou não, meu Deus do céu. Vamos lá. Tá bom. Você costuma fazer isso aqui quantas vezes no dia? Umas 40, 50 reais dessa, num dia. É, eu jogo lá e lá voltou, pegou outro, voltou, pegou outro, atrás da outra. Se eu trabalhasse desse jeito aqui, igual esses meninos aqui, todo dia, no mínimo uns 10, 15 quilos mais magra eu tava. Apassuando aqui, igual tampa de marmita, e tô bufando aqui por conta... Por conta dessa máscara aqui, ó. É mais difícil ainda. E assim é o trabalho dos meninos. Tem que ficar com a máscara, tomando todos os cuidados, camisa molhada direto. Se não me engano. Então sim, cês tão de parabéns. E esse aí foi o dia de carregador do Branquinho aqui na 44. Amo!